Continuando aqui, página 52, saída do pessoal de uma fábrica. Isso aqui, esse título aqui, pessoal, não preciso nem falar nada. Eu não preciso sequer fazer comentários, não preciso. Não preciso, porque isso aqui é o Victor de Maio, nesse aqui, ele foi absurdamente equivocado. Então vamos lá, item 9, saída do pessoal de uma fábrica, como vocês podem ver aqui. Cassino Fluminense, empresa Victor de Maio, hoje e hoje, cinematógrafo de Edson. Uma das coisas que as pessoas acham muito interessante é que aqui nós temos filmes, em sua maioria, dos irmãos Lemier, que são franceses e que tem um estilo de perfuração dessas películas, dessas celuloides, que são diferentes. Os milímetros são diferentes aqui, tem uma diferenciação sistema. E aí algumas pessoas perguntam, inclusive nós tínhamos essa questão. E após a gente levantar diversos estudos, livros e muitos dados, nós temos algumas passagens e menções, inclusive do Capelara, do Ferreira e do Vicente de Paulo Araújo, que falam sobre isso aqui. Aqui nós temos um dispositivo americano reproduzindo películas francesas, que nós sabemos que o sistema de perfuração é outro. Isso dentro do cinematógrafo. Temos duas variantes principais, incluindo uma terceira, que é o estilo europeu, que também tinha uma característica um pouco diferenciada. Então, essas questões aqui, existe um relato sobre isso, eu vou procurar aqui, eu vou anexar depois, nos comentários aí, na descrição. Ele fala que já nesse período de 1897, estavam rebobinando, regravando fitas, transpassando fitas americanas, para o sistema de perfuração americano. Ou seja, no caso, películas, filmetes franceses, sendo transpassados aí, para o estilo de reprodução, no caso, perfuração americano. Então, a partir desse ponto, com essas menções, eu vou anexar aqui, eu vou procurar, tem anexado aqui no acervo aqui. Então, isso comprova para a gente, que é estreitamente, em alguns casos, impossível dizer se de fato é um cinematógrafo, um dispositivo de reprodução americano, europeu ou francês. A gente tem que se basear pelo que está escrito, do Edison, no caso aqui, o Edison americano. Então, a gente traz essa especulação, tem esse olhar. Porém, isso aqui não quer dizer que de fato seria um Edison. Existe uma dúvida, uma certa dúvida no ar. Enfim, dando continuidade, a gente voltando aqui na página 52, saída do pessoal da fábrica. Esse filme aqui, ele é um clássico, é dos irmãos Lemier, produzido aí pelos Auguste e Louis Lemier. La sortie de Eusiné, minha pronúncia é horrível, mas o título está aí, produzido em 1895, com cerca de um minuto de duração. Este filme possui uma segunda parte realizada em 1896. Tá. Agora, eis a questão. Existem pessoas, nós já falamos disso, além do Capelar e do Ferreiro, que defendem essas películas do Victor de Maio como nacionais. Inclusive, aquelas quatro. Na verdade, dando a ênfase, aquelas quatro. Que vocês já sabem quais são. Isso aqui é estritamente impossível. Em ambos os filmes, temos uma cena bem comum, retratada, diversas pessoas saindo da fábrica, dos irmãos Lemier. O título em português, de fato, a tradução, é o que se vê. É a saída de pessoas de uma fábrica. Então, esse título aqui, ele tem total coerência com o que está aqui. Você pode ver a foto, você pode pegar o título aí, e pesquisar. Na internet, no YouTube. Isso aqui é um sobrevivente, é um remanescente. Ainda dá para assistir. Ainda dá para ver na internet, gratuitamente. E essa aqui seria a parte 2. É o que dizem, né? Bom, após os dois possíveis aí, após os dois possíveis aí, filmetes dos irmãos Lemier, podemos adicionar mais um filme aí, sobre essa possibilidade do Victor de Maia ter exibido, no caso. que é a saída do operário da fábrica da Confiança, produzido em 1896 por Aurelio da Paz dos Reis. Nós já sabemos que a Aurelio da Paz veio aqui para o Brasil, fez exibições cinematográficas aqui, tá? Isso aqui é importante ser destacado. E tem a confirmação de que a Aurelio, de fato, estava aqui. Tem o diário de bordo, tem toda uma confirmação feita ali, outros estudos que pesquisadores levantaram. encontraram esses dados. Então, isso nos traz outras inclinações, tá? Bom, e aí suspeitamos, né? Nesse filme, pois todas as características que nós mostramos, elas se enquadram, né? São bem próximas ao Brasil, por conta da linguagem, no caso, do Aurelio da Paz dos Reis, tá? E a época, o tempo, essa comprovação que, de fato, ele estava aqui fazendo exibições, tem essa possibilidade também do Victor de Maio, já que ele também era tão oportunista quanto o doutor Cunha Salles, porém, o Cunha Salles mais trombiqueiro, mais sagaz, né? Audaz, né? O nosso faz-tudo, né? Bom, então, isso, esse fato, permitiria que o Victor de Maio tivesse usado os filmes dos irmãos Limier, já que eles estavam em maior circulação, em comparação com o Aurelio da Paz dos Reis, obviamente, ou, inclusive, o próprio filme do Aurelio da Paz dos Reis, ele pode ter utilizado, já que a constetualização, toda essa análise do cenário é a mesma. O mesmo cenário, saída de pessoas ali de uma fábrica. Então, o Victor de Maio, o Victor de Maio, poderia ter utilizado qualquer um desses dois filmes, tá? Então, continuando aqui, esse filme aqui do Aurelio, ele possui cerca de um minuto, e é sobrevivente também, pode ser visto aí na internet, tá? E aqui, saída do pessoal, operário da fábrica, confiança, 1896. Você pode jogar o título aí, já vai te dar o Aurelio da Paz dos Reis, você pode estar visualizando, tá? Então, resumindo, os comparativos aqui permitem que o Victor de Maio teria utilizado este ou o filme dos irmãos Limier. ideia. Olha aí.